Está ligado, se eu fiz um acelerador cronológico. Bem-vindos a Hollywood. Prepare-se para se defender, selecione o seu herói. Eu jogo para ganhar. Um momento de paz e tranquilidade, por enquanto. Olá. Olá. Luzes, câmera, ação! Os adversários atacarão em 30 segundos. Muita de instalação e se preparem! Muita de instalação. 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 Eu jogo pra ganhar A verdadeira luta é pela sua unidade de itens Os adversários atacarão em 30 segundos Atenham seu plano e a vitória será nossa Cinco, quatro, três, dois, um Os adversários estão atacando Transferindo potência para os escudos portais Vai, porcaria Vou botar uma coisinha mais adequada Eu não tenho que desligar você Vamos lá Estou pronto Vou nessa Um bando de cheaters Enfrentem É hora de me caminhar Siga seu caminho Estou pronto Vamos lá. 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 Vamos lá.